Depois de aparições mais ou menos secretas por espaços da cidade como o Acianário de Lisboa ou o Parque Eduardo VII, todas elas colocadas pela rede social Instagram da própria cantora, eis que se realiza a confirmação do que para muitos era apenas fé. A cantora esteve à tarde no Charles-le-Pierre, o Liceu Francês de Lisboa, para se informar sobre a escola da comunidade francófona e não só em Portugal. Os filhos de Madonna frequentam o Liceu Francês de Nova Iorque e a própria cantora tem a ascendência francófona do Canadá, pela parte da mãe, o que parece indiciar que mais do que umas férias, Madonna pode estar a perspectivar uma permanência mais estável na cidade. Como já ontem a SIC tinha noticiado, havia relatos de que Madonna estaria à procura de casa em Lisboa, mas por enquanto pernoita no Ritz. A escola deverá ser para as filhas gêmeas de 4 anos, Esther e Stella, que adotou no Malawi no início deste ano e tem filmado esta semana no Instagram. O outro filho, David, de 11 anos, está a treinar na Academia do Beifica, na equipa sub-12, sob os comandos de Nuno Gomes, para já apenas durante esta semana. Na véspera, Madonna andou pelo que parece ser Sintra, onde frequentou, diz-se, uma reunião da Kabbalah, o sistema místico judaico que segue há anos. Pelo meio, há relatos de ter jantado pelo Chiado ao bairro Alto, mas tudo muito secreto e discreto, sem chamar as atenções, como prova a facilidade como entra e sai do hotel, apesar de ter permanentemente fotógrafos e fãs à porta. A CIDADE NO BRASIL